Bem, Sagoassen muito a meto na lateral esquerda e Reineken, meu Deus! Ai, na primeira parte, assim, Reineken jogou mais de um para um, pronto, jogou mais de um para um, e é, tem muito um para um, muito forte num para um, mas eu também não disse que o Lutinho tinha meia distância. Pronto, portanto, caga-me da gola, meu Deus!